Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mostrar duas coisas aqui que eu não utilizava nos meus ataques de CV13 Que isso cara? Estava moscando E é show demais, ajuda demais, é uma mão na roda aí ó Que é utilizar o Arden Walk Pra fazer um afunilamento E utilizar o Super QM também Eram duas coisas que eu não utilizava E nessa liga aqui eu utilizei o Arden Walk no ataque E PTZ É o bichão mesmo O outro ataque eu usei o Super QM Foi show demais, gostei Vou usar sempre agora Então se você não usa aí ó, vale a pena utilizar Ajuda demais, é show de bola Se você gostar, não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço Eu vou mostrar aí como foi executado os ataques Como fazer as entradas, como utilizar E pode treinar aí ó, e utilizar Você vai arrepender não, é show demais Mas eu gostei bastante Então é isso aí, espero que possa te ajudar aí Você se dar bem nos ataques O layout que eu PTZ Me lamento As vezes os cara faz até pegando o centro de vila Pegando TI Mas se ir, você tem que treinar primeiro Pra arriscar Mas se não for acostumado a usar Dá pra usar assim de boa Igual eu fiz aqui ó Porque eu fazendo um Arden Walk aqui ó Eu fazendo um Arden Walk aqui Ele pega essas condições E eu posso utilizar a barraca aqui ó Com as bruxinhas Que eu ia utilizar a bruxinha aqui ó Aí eu utilizo aqui Porque tem muita condição aqui ó Aí a barraca Com a P.E.K.K.A. com os mags E as bruxinhas já pegam essa lateral Olha que legal Aí eu entrei com o rei aqui ó Abri aqui com 4 terra remoto E usei um pulo aqui ó Aí como o Arden Walk pegou essa região Já afunilou O bonde caiu aqui pra dentro Porque também aqui ó Essa anti-aérea ó Quando eu entro Se eu não fazer entrar com a bruxinha aqui Só pra afunilar E quando eu entrar aqui com o bonde Tem um risco dessa anti-aérea Ripar as curadoras E o Arden Walk já pega essa anti-aérea Antiaérea aqui ó Então vale muito a pena utilizar Aí como eu entrei com a barraca Mais as bruxinhas aqui ó Aí o bonde entrou aqui né Pegou A barraca abriu os rogs V aqui Aí eu entrei com a heroína junto Pra pegar essa TI ó Porque a tropa que tava aqui no meio Não pegava ela E os rogs mais a campeã pega Essas defesas aqui ó Velho vale a pena Utilizar o Arden Walk aí ó O pessoal tá usando demais Eu vou passar A utilizar mais Porque eu gostei A primeira vez que eu usei Em guerra Porque aí quando eu vou atacar Em guerra Principalmente em liga Eu fico nervoso E a primeira vez que eu tentei Cara Eu ptzei Ó Solta um balãozinho em teste Caso tenha bomba preta Senão mata As curadoras Ó Já abri ali ó Ó E o guardião já tava afunilando Ele vai pegar o canhão Vai pegar a antiaérea Aí espera né Porque se você entrar aqui Já rápido com a barraca A barraca abre E os rogs vai Vai na frente Então espera Ó O guardião velho Foi certinho na antiaérea Ó Ó Quando já pegou o antiaérea Ali eu já entrei Com o yeti A barraca E as bruxinhas Porque já vai pegar Essa lateral Tinha muita construção Aqui ó Ó Eu entrei com o rei Aqui pra ele bater Nesse depósito E vir pra cá E vou entrar Com o bonde aqui ó E quando você tá fazendo Assim ó Tá vendo Solta o yeti Perto do guardião Se você solta o yeti Longe O guardião Continua sozinho Nessa lateral Você entendeu velho Mas a primeira vez Que eu fui utilizar Acontecia isso Eu Soltava as tropas Longe do guardião E o guardião Continuava sozinho Na lateral E Acabava ripando O ataque Porque As curadoras O guardião Ficava sozinho Na lateral E o bonde Entrava sozinho Ó Peguei o centro de vila Aí ó Ó A barraca abriu Aqui ó Eu vou entrar Com a campeã Junto ó Porque as tropas Que tá aqui no centro Não pega essa ti ó E aí os rogos Na campinha Pegam E as bruxinhas Vai que rodar Nessa lateral Ó Joga uma fúria Ali no miolo Ali ó Ó A campeã Aqui vai imitar Vai pegar todas Essas defesas Andando na lateral Ó Os yeti Com a rainha Ali no centro Ó Congelei A águia Ó Aqui ó Eu tô costumando levar Às vezes Eu tava atacando E tava Ficando muito com som Pra trás Então é bom Você levar Alguma arqueira Algum servo Já pra ir Pegar alguma Como se não Fica pra trás Ó Aqui ó Ficou a rainha Viva Com a Com as curadoras Ó Peguei a A campeã Inimiga Olha aí A rainha agora Tá vendo Que as curadoras Ajudam demais Porque se você Fazer um ataque Sem curadora Igual aquele Spam mesmo Raiz Aqui já ia dar merda Porque a rainha Ser ripada Soltei o servinho Pra pegar o canhão Porque a torre Que ele tava Distraído Já vai ajudar Já vai pegar O morteiro Ó Tá vendo Que as curadoras Ajudam demais Por isso que Esse spam Tá ficando forte Com curadora Porque a rainha Eu nem vou Precisar utilizar O poder dela Se caso Eu vou com Spam raiz Sem curadora Eu não teria Dado PT Porque a rainha Ficou sozinha Aqui ó E passou o carro Então vale a pena Demais É utilizar Ó E tá vendo As arqueirinhas O servo Que eu ajudei Já ajuda Já a agilizar Senão pra Porque o Aoque é demorado O Guarding O arde Aoque é demorado Você levando Algum servo Algum arqueirinha Já pra ajudando Já Pra não dar Feitime Porque é muito Arriscado dar Feitime Mas é Top demais Eu gostei demais O meu PT Utilizando o Super QM Foi nesse layout Aqui ó Esse layout Troll Aqui ó Tem umas pegadinhas Nesse layout Aqui Se o cara Não ficar veaco E ele acaba Dando uma estrela Que merda hein Principalmente aqui ó Olha aqui Esses cantos do muro Esses cantos do muro Aqui é aberto Todos os cantos Dos muros Aqui é aberto Esse aqui é um perigo O cara for atacar Aqui pensa assim Não vou funilar Aqui ó Funil E eu entro Com o bonde aqui Aí eles entram Nesse vãozinho Aqui ó Só que aqui Tem um perigo E você querer Soltar o bonde Aqui Pra eles Entrar Nesses dois cantos Porque tem Constituição Aqui ó Então tem um risco Enorme Você querer Que as tropas Entrem nesse canto E não abrir Esse muro E tem um risco Das tropas rodarem E você acabar Pegando uma estrela Então tem que tomar Cuidado Nesse tipo de layout Aqui ó Quando tiver Muro aqui na frente Do CD Abre o muro Joga um pulo Quebra Igual aqui ó Eu salvei um pulo Que eu pude Não precisou Usar um pulo Aqui nesse Nesse ataque Eu só levei Para o terremoto Eu utilizei Para o terremoto Aqui ó Eu já abri Aqui ó Todo o centro E no lugar Do pulo Que eu poderia Usar aqui ó Eu levei Uma cura Aí deu Pra me levar Uma cura E dois gelos Porque tem Que quebrar Tem que tomar Muito cuidado Quebre isso aqui ó Não queira Entrar nesse canto Aqui que tem Um risco enorme De dar Suas tropas Rodarem pro canto É verdade Aqui qual foi Minha ideia Foi soltar um yeti Aqui e as bruxas Pra limpar isso aqui ó Um yeti aqui E a barraca Pra limpar isso aqui ó E eu entrar com Super QM aqui ó Pra me abrir esse muro E entrar com o bonde aqui ó Porque esse muro Tando aberto O bonde cai aqui pra dentro E cai aqui pra dentro E eles entram pra dentro Da vila Então tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo de layout Aqui ó Porque é bem troll Tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo de layout Aqui quando você For atacar Não confia não Se tiver muro aberto Aqui ó Mas tem condição Aqui ó Não arrisca Querer Que suas tropas Vai entrar nesse canto Aqui que Que perigoso Da merda Olha Eu só tenho Aqueirinha pras bruxinhas Não abrir pra ali ó Tá vendo ó Eu vou abrir Todo o centro do layout Agora eu não preciso Nem utilizar pulo E nem terremoto Mais É um yeti aqui Pra Tancar Pra mim entrar Com as bruxinhas Pra pegar aqui ó Vou esperar Dar uma limpada Pra mim entrar Soltei um Super QM Ó Abri o muro Cara esse Super QM É muito da hora Essa bruxinha Era pra ela vir pra cá E ela acabou Vindo pra onde Que eu queria entrar Aí eu fiquei com medo Porque esse limpo aqui ó Tinha um risco De minhas tropas rodar E duas bruxinhas Veio pro depósito Olha aí que doença Ó Já entrei rapidão Quando eu vi que a bruxinha Veio pra cá Ela falou assim Porque se a bruxinha Pega essa antiaérea O bonde não ia entrar Pra dentro Ó Soltei o bonde Tá vendo que tá aberto o muro Cai tudo pra dentro Ó Usei uma fúria Usei o poder Joguei veneno no castelo A barraca que vai abrir Os rogos vai sair Nessa lateral ó Só que como eu não precisei Levar pulo Eu vou ter uma cura E gelo Ó Congelei aqui O disseminador Pra não ficar ripando ali Os dois Ripando as minhas tropas Ao mesmo tempo Ó Vou curar aqui ó Os rogos Ó Vou curar ó Ó E o bonde O bonde caiu pra dentro Ó Congelei a TI aqui Pra campeã pegar A TI Ó Agora já A rainha já pegou Aquela TI ali Só ficou essa aqui ó Mas o Yetim pega Essa outra TI aqui ó E a E os magos aqui Na lateral da barraca Ó Mitando ó Nessa lateral ó Porque a heroína Vai pegando as defesas ó Uhul Ó Vou usar o poder da heroína agora Vai pegar todas essas tesas aqui ó O morteiro A rainha mais o gordião vivo ainda ó Um Yeti aqui ó Mitando Vai pegar esse morteiro Ó Usei o poder da campeã Ó o tanto de mago A campeã é bom que ela pegou as defesas Os magos ficam tudo vivos Ó o tanto de mago vivo Ó Usei o poder da rainha Vai pegar a última defesa ó E já era Agora só limpeza Esse Super QM aí A mão na roda E eu não utilizava Eu vou passar a utilizar mais Eu vou utilizar todo Toda guerra Só vou ativar lá na Na fábrica lá O O Super QM Ele quebra demais o gai Que caso tenha só um murinho Você pode usar um Super QM Não precisa você Utilizar um pulo Você já economiza um pulo Exatamente Então vale a pena demais aí ó Fazer o Warden Walk E usar o Super QM É a primeira vez que eu utilizei esses dois E Achei muito show Vou usar sempre agora Então é isso aí Vale a pena utilizar Essas duas coisas aí ó O Warden Walk E o Super QM Vai te ajudar demais E eu agora vou usar sempre Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante aí Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau